Olá, hoje é dia 20 de dezembro, segunda-feira, o Diário do Rocio está chegando para você. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Muito simples. Santo Ardo Rocio Paranaguá, se inscreva, acione o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Bom, nós estamos agora com a nossa coroa do Advento toda acesa. Lembra quando nós começamos com a primeira vela, primeiro domingo do Advento, depois fomos para o segundo domingo, terceiro domingo e ontem o quarto domingo do Advento e assim acendemos todas as velas da coroa. O tema do nosso diário de hoje é a luz. Sabe que a coroa do Advento tem esse propósito, ir acendendo aos poucos para que durante quatro semanas você vai deixando com que essa luz divina ilumine o seu interior de modo que hoje, já na quarta semana, você já está bem melhor do que estava na primeira semana, sentindo-se mais firme, mais forte, mais iluminado por essa luz divina que é Jesus presente na vida de cada um de nós. Por isso que tem esse processo, não é? Tem quatro semanas para a gente ir se preparando para o Natal. A palavra desse dia, dessa segunda-feira, então é luz. Todos os dias da semana nós vamos usar uma palavra diferente para a gente rezar por ela, para que ela seja incorporada à nossa espiritualidade, para que assim a gente possa celebrar no próximo sábado o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Sobre luz, a gente sabe a importância de luz, seja ela artificial ou seja ela natural. A luz artificial, a gente usa nas casas, no comércio, a energia para iluminar, para gerar vida. A luz é necessária, fundamental e importantíssima. A gente, quando está num quarto, num lugar escuro, a gente sente essa necessidade quando a gente quer fazer alguma coisa. Então a luz artificial, ela é muito necessária. A luz natural, quando a gente está aí à noite, que o sol vai saindo, ou mesmo à noite que temos a luz da lua, tudo fica diferente. Então a luz natural também é essencial para que a gente possa, através dela, ver as belezas do Criador. Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá sempre a luz da vida. Quando a gente olha para Jesus, então, uma das definições que Ele deu de si mesmo, é que Ele é luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá sempre a luz da vida. Você sabia que foi por causa dessa frase de Jesus que a Igreja Católica criou a vela? O que é a vela? É uma coisa feita de cera, que tem um pavio no meio, e que a gente acende e que ela ilumina o lugar onde ela é colocada. Para que a Igreja criou a vela, então? Para lembrar essa frase de Jesus. Quando a gente olha para uma vela acesa, a gente lembra que está diante de Jesus, que é luz do mundo. E não pode ter uma novena sem uma vela acesa, não pode ter uma missa sem a vela acesa, não pode ter um momento de oração sem uma vela acesa. Porque todos os momentos de oração, seja missa, novena, terço, qualquer oração, a gente está diante de Jesus vivo, que é aquele que ilumina toda a humanidade. Por isso, existe vela. Vela não tem um formato só, não tem uma cor só, não tem um tamanho só. Ela tem vários formatos, vários jeitos, depende da criatividade de quem faz. O importante é que ela ilumine aqueles que estão próximos dela. Quando a gente é batizado, o primeiro sacramento que a gente recebe na vida, a gente recebe depois de batizado, quem nos traz é o nosso padrinho, a nossa madrinha, uma vela abençoada. Lembrando que, como batizados, nós temos uma luz que nos ilumina, e essa luz é Jesus. Quando a gente faz a primeira comunhão, também em certas igrejas, as crianças e adolescentes recebem também uma vela. Lembrando que a Eucaristia que ela recebeu é Jesus vivo, que ilumina a vida dela. Quando a gente faz a crisma, o sacramento da crisma, a gente recebe também uma vela da crisma. Lembrando que somos marcados, selados por Jesus, que é a luz do universo. Então, a vela, a luz, é muito fundamental, muito importante na espiritualidade cristã. Por isso que é importante você, na sua casa, sempre ter velas para você usar nos seus momentos de oração. Inclusive, lembrei de mais um momento que a gente usa a vela, no velório. O que significa velar alguém? Significa estar próximo daquela pessoa que está sendo entregue à luz divina na eternidade, que é Deus. Por isso, nos velórios católicos, a gente sempre vê ali velas acesas, para lembrar que aquela pessoa não está na escuridão, não está no inferno. Ela está diante de Deus vivo, que é a luz da eternidade. Por isso, a gente usa a vela no velório. E as igrejas têm aqui, como aqui no Santuário do Rocio, nós temos a Capela das Velas, que é o lugar da oração, onde as pessoas ali acendem suas velas, fazem a sua oração. Então, hoje, a nossa palavra luz foi nesse sentido, de lembrarmos que quando Jesus nasce, Ele ilumina todo o universo e quer iluminar também a vida de cada um de nós. Agora, nós vamos para a bênção da água, nós vamos também para a bênção final do nosso programa de hoje. Mas eu queria, antes disso, lembrar que hoje à noite nós temos a missa pelos falecidos, às 19 horas. E você pode colocar aqui nos comentários o nome de algum falecido, da sua família, amigo, enfim, conhecido, pelo qual você quer que a gente reze essa missa de hoje à noite. Então, coloque o nome aqui embaixo, a gente vai levar para a missa de logo mais. E desejo que você tenha uma semana abençoada, iluminada pela luz de Cristo, e que essa luz jamais se apague dentro do seu coração. Senhor Deus, todo poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei ao Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, a bênção de Deus aí, junto com você. Você possa viver um dia muito especial, muito abençoado, nesse tempo aí, finalizando 2021, que essa bênção nos impulsione para viver bem 2022. Um grande abraço para você, fique com Deus, não se esqueça dos propósitos, não deixe que nada atrapalhe você de viver bem esse período aí, final, Natal, tempo do Natal, ano novo e assim por diante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você, pela intercessão carinhosa de Nossa Senhora do Rocio, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.